Algumas pessoas perguntaram sobre como encontrar produtos recorrentes. Qual é uma estratégia para poder encontrar produtos recorrentes? E vamos lá, antes da gente falar sobre isso, vamos esclarecer o que é um produto recorrente. O produto recorrente é aquele produto que você consegue ter uma previsibilidade de vendas dele regularmente para a mesma pessoa, para o mesmo público, para a mesma audiência. É aquele produto que você consegue prever quanto tempo depois o mesmo cliente vai precisar. Ou seja, ele vai comprar novamente aquele produto, você consegue prever o tempo de consumo daquele produto e aí nessas dicas que eu dei já dão alguns sinais de como encontrar produtos recorrentes. Eu separei aqui quatro dicas, quatro meios de você encontrar, de você identificar produtos recorrentes. Vamos lá, primeiro, um produto recorrente muito claro é um produto de consumo. É um produto consumível que alguém vai comprar, vai consumir esse produto. E quando a gente fala de consumir, não necessariamente é um alimento, é uma bebida, é alguma coisa que vai ser usada, que o produto tem um limite de consumo e esse produto vai acabar. Ou seja, ele vai ser consumido na sua totalidade e a pessoa vai precisar comprar um novo produto para poder repor. Vamos citar alguns exemplos aqui? A gente pode citar alimentos e bebidas, são produtos de consumo muito comuns. A venda disso através da internet tem crescido muito. Eu mesmo já falei aqui que um dos nichos que eu investiria hoje em dia é alimentos pela internet. Eu investiria nisso sem dúvida alguma. Mas tem outras coisas. Por exemplo, você sabe que eu trabalho com suprimentos para impressão. Cartucho de impressora, cartucho você compra e ele acaba. Tôner de impressora você compra e ele acaba. Tinta para impressora você compra e ela acaba. Ou seja, são produtos de consumo. A gente vai usar isso e isso vai acabar. Se você trabalha com e-commerce, tem o papel de embalagem, aquele papel craft, tem a fita adesiva. São produtos que você está consumindo e ele vai acabar. Então, esse talvez seja o mais fácil da gente conseguir encontrar produtos para recorrência. Produtos que sejam de consumo. O segundo ponto são produtos de uso contínuo, mas não necessariamente consumível. São aqueles produtos que a gente usa continuamente. E devido ao uso contínuo, ele acaba gastando, ele acaba se deteriorando, ele acaba perdendo o tempo. Ele tem um tempo de vida útil. Por mais que ele não seja consumível, ele tem um tempo de vida útil que vai precisar de uma recompra. E são itens que fazem parte do nosso dia a dia. Por exemplo, se você está acostumado a assistir os meus vídeos, você vê que eu sempre estou com camisa preta. Uma camisa básica de gola normal preta. Isso não é um produto de consumo, mas é um produto de uso contínuo. Eu uso regularmente a camisa e o que acontece com uma camisa preta? Ela vai desbotando, a gola vai ficando folgada e a camisa acaba perdendo o sentido para mim e eu vou precisar de uma nova camisa. Celular é um item indispensável hoje em dia para a nossa rotina. É um item que vai sendo consumido e ele vai precisar de uma reposição. Vários itens que a gente tem no nosso dia a dia, eles são consumíveis. Por exemplo, aqui no escritório, eu estou olhando aqui para várias lâmpadas, várias lâmpadas aqui da nossa iluminação. São produtos de uso contínuo, a gente vai usar regularmente. A gente não está consumindo a lâmpada, a gente está usando a lâmpada. Vai chegar um momento que ela vai queimar, ela vai gastar e a gente vai precisar comprar uma outra. A câmera que está filmando a gente é um produto de uso contínuo? Só que é um produto de... ele é contínuo, mas vai ter uma outra coisa que vai influenciar nesse tipo de produto para a recorrência dele, que é o tempo de vida útil desse produto. Tem produtos de uso contínuo que tem um tempo de vida útil muito curto. Tem produtos que vão ter um tempo de vida útil muito longo. Por exemplo, um carro. Você compra um carro, você vai usar esse carro continuamente. Só que o tempo de vida útil de um carro, se a manutenção for feita regularmente, é muito longo. Um carro pode durar anos, décadas. E isso certamente vai influenciar na recompra. Um celular, pelo que eu já pesquisei, as pessoas que eu converso, todo o período que eu já tive celular, o celular dura para mim em média em dois anos. Dois anos depois eu preciso comprar um celular. Então esse é o tempo de vida útil de um celular. Uma camisa, eu não sei porque eu tenho várias, mas acredito que dê para usar e lavar ela umas 20 vezes, umas 30 vezes, eu não sei. E aí tem vários produtos que você deve ter conseguido observar agora, que são produtos de uso contínuo, que você pode identificar em uma recompra. Agora, tem um ponto interessante nos produtos de uso contínuo. Para figurar muito bem uma recompra, o produto de uso contínuo precisa ser aquele uso basicamente do mesmo produto. Por exemplo, você vende camisas. A pessoa comprou uma camiseta para sair, é uma camisa estampada, porque ela comprou para sair, porque ela gostou da estampa e tal. Esse não é um produto de recorrência, porque essa pessoa dificilmente vai comprar uma camisa igual a essa. É diferente, beleza? Então pensa bem, vai também influenciar o tipo do produto. Ele é de uso contínuo, mas ele é um produto que a pessoa já compra pensando em repor ele futuramente? Ou ele é um produto único, que não vai ser reposto? Essa camisa provavelmente nunca vai ser reposta, mas essa pessoa vai precisar de uma outra camisa. Mas aí isso não depende dessa estar gasta para ela comprar aquela outra, entendeu? Então são coisas diferentes assim. Tem outras duas ocasiões para você conseguir encontrar produtos recorrentes. A segunda são produtos colecionáveis. São produtos que a pessoa compra para ela usar, obviamente, mas ela gosta de colecionar aquilo ali. Aí vai ter hábitos dos mais variados tipos de colecionadores que a gente pode imaginar. Vai ter gente que coleciona carro e vai ter gente que coleciona bonequinho, brinquedo, carrinho e tal. Então, produtos ligados à hobby, eles tendem também a facilitar a recompra por causa dos colecionadores. Então, por exemplo, vamos supor que você venda... Você tem um e-commerce daquelas réplicas, daqueles carrinhos de carros raros. Aí você vendeu lá, você fez a venda do teu primeiro estoque, vendeu um kit para um cliente. Agora, esse cliente não vai comprar uma réplica igual a uma outra que ele já tenha. Mas se chegar no teu estoque uma réplica diferente que ele não tenha, você com certeza pode oferecer para ele que ele vai comprar. Ou seja, é um meio de recompra que vai influenciar, de repente, não no SKU desse produto especificamente, mas na categoria. É uma recorrência de categoria. E um outro ponto também são artigos de luxo. Aí vai para um público-alvo da parcela mais alta da população, de 1, 2, 3% mais altos da população. As pessoas ricas, tem algumas pessoas, não é todo mundo, obviamente, tem hábito de colecionar coisas de luxo. Tem gente que coleciona bolsa, tem gente que coleciona carro. Já te falei, é a mesma coisa. Dificilmente a pessoa vai ter várias bolsas iguais ou vários carros iguais, várias carteiras iguais, vários cintos iguais. Não, mas ela pode ter alguns outros que compõem, que têm relação um com o outro. E vai ser mais um exemplo de recorrência ligada à categoria, mas não a um SKU específico. Beleza? Bom, eu te dei quatro estratégias aqui para você conseguir encontrar produtos recorrentes para o teu negócio. Agora é hora de praticar, é hora de colocar em prática e pesquisar. Tenho certeza que você vai conseguir encontrar produtos incríveis para incluir no seu portfólio, incluir recorrência e fazer o teu cliente realizar a segunda, terceira, quarta, quinta compra de forma muito mais rápida na tua empresa. Beleza? É isso aí. Se você ficou com alguma dúvida, deixe um comentário e se inscreve no canal para ter acesso aos nossos vídeos em primeira mão. Eu sou o Bruno do E-Commerce na Prática. Um grande abraço e até o próximo vídeo.